Acontecendo hoje, também vai acontecer amanhã aqui em Blumenau, a segunda conferência municipal dos direitos da pessoa com deficiência. Veja a reportagem. Pela segunda vez, Blumenau realiza uma conferência municipal dos direitos da pessoa com deficiência. O evento reforça estratégias para ambientes mais inclusivos e reforça que este não é só um papel do poder público. Também levar para a iniciativa privada a importância de adaptar os seus espaços e receber as pessoas com deficiência. Eu tenho certeza que poder público e iniciativa privada, com o apoio das pessoas com deficiência, nós vamos construir uma política cada vez melhor para a nossa cidade. A conferência faz parte do calendário do Setembro Branco da Inclusão, instituído por lei municipal. Entre os participantes, representantes de organizações da sociedade civil, entidades governamentais de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e a comunidade, reforçando que lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser estar. O Blumenau e o Brasil inteiro, o mundo inteiro, tem que tirar essa questão de preconceito. Nós temos um lema na nossa entidade, a BluDev, que é acredite neles com limites e sem barreiras, né? Eu tenho um limite, sim, mas se você tirar a barreira, eu consigo chegar lá, né? Mas essas discussões, ela vem assim, nossa, é uma conquista muito grandiosa, muito. Ainda durante a manhã, os participantes se dividiram em grupos para debater cinco temas, entre eles, cidadania e acessibilidade e os desafios para comunicação universal. O evento acontece nesta sexta e sábado, no terceiro andar do prédio do Senac, no bairro Ponta Aguda. Aqui também vão ser escolhidos oito delegados, que vão representar o município em conferências estaduais e nacional, que ocorrem em março e julho do próximo ano. Também, todo esse debate servirá de base para que a gente crie aqui em Blumenau o plano municipal da pessoa com deficiência.